Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. E no vídeo de hoje eu quero estar trazendo vocês junto comigo. Nós vamos de Califórnia e nós vamos aqui na Ferrari Central da Flórida. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Infelizmente, vou explicar aqui, começar até aqui. Como vocês podem ver, todos os carros da garagem eu tenho o mesmo tema de placa. Esse daqui é basicamente o meu último nome sem o I. Número 3, né? Esse daqui. Na Ferrari é o... Vamos levantar aqui para mostrar para vocês como realmente o tema segue todo. Esse daqui é o SP1. Então, vou botar a capa aqui de novo. E a M6 é o SP7 e a Maserati é o SP2. É, e como vocês podem ver, eu estou até com o SP7 aqui, que eu tirei. Acabei de tirar da M6, ó. Por quê? Infelizmente, alguém pegou agora. Antes eu já tinha falado para vocês, né? Que o 4, 5 e 6 já não tinham mais disponíveis. Por isso que eu pulei para o 7. Só que agora, eu confirmei mesmo, vou deixar até o screenshot para vocês, ontem eu confirmei que o 8 e o 9 também foram tomados. Então, o que eu vou estar fazendo é, eu vou tirar o 7 da M6 e vou transferir para a Califórnia porque eu quero que ela tenha o SP. E daí eu vou ver o que eu vou fazer com que placa que eu vou colocar na M6, mas infelizmente eu não vou conseguir seguir o que eu sempre quis, né? Ter todos os carros com a placa e isso me deixou um pouquinho chateado, né? Infelizmente, não tem o que possa ser feito. Acontece, né? Acontece e aí eu vou lá na Ferrari, né? Falar com ele se nós podemos trocar, que eu ainda estou com a placa temporária na Califórnia, né? E com isso eu quero estar trocando para o SP7 e daí a M6, vamos ver o que nós vamos fazer. Mas fiquei bem chateado com esse acontecimento. Vamos abrir aqui a mala da Califórnia, que eu tenho a placa temporária, como vocês podem ver. Então, vamos colocar aqui a placa e vamos colocar a placa na mala, ligar o carro, deixar o carro esquentar e vamos sair. Estamos em outro dia aqui. Eu, infelizmente, não consegui gravar aquele dia. O dia acabou sendo bem corrido. Eu passei na Ferrari bem rápido, falei com o rapaz que é o responsável dessa parte, realmente para confirmar sobre realmente alguém ter pego a SP8, a SP9, também a 4, a 5, né? Isso, a 4, a 5 e a 6 também. Então, achei algo bem curioso. Infelizmente, eu não vou conseguir esse tema que eu estava buscando, né? Mas fazer o quê? Eu só achei muito curioso, porque quando eu peguei a 1, a 2, aí logo depois eu peguei a 3, né? Que a 1 está na 4, 5, 8. A 2 está na Maserati. A 3 está no Porsche da minha esposa. Aí quando eu fui pegar a 4, já não tinha mais. Eu falei, curioso. Aí pegaram a 4, a 5 e a 6. Aí eu peguei a 7, que é a que estava na M6. Então, algo bem curioso. Então, assim, se eu até posso conseguir pegar agora, mas provavelmente eu vou ter que entrar em contato com a pessoa que pegou, comprar. Então, eu acho que isso já pode ter sido algo premeditado e eu não vou fazer isso. Então, assim, é basicamente... Acho que eu tenho o perfeito, mas não estou disposto a ficar pagando pela placa. E o que eu tive que fazer com a Califórnia, né? Vou mostrar para vocês. Infelizmente, eu acabei... Olha aqui. Trocando a placa da M6 para a Califórnia. Então, o SP7 que estava na M6 agora está na Califórnia. Eu achei que combinou bastante com esse carro. Porque como essa parte aqui também é preta do carro e essa placa preta da UCF, e com o meu último nome e o número, eu achei que combinou legal. Para quem esteja se perguntando por que todas as minhas placas dos carros são pretas da UCF, porque eu me formei na Faculdade Central da Flórida, né? Que é por isso que significa UCF. E toda vez que você personaliza uma placa, né? Você tem essas placas diferentes, sem ser a laranja tradicional da Flórida, um dinheiro a mais que você paga por ano vai para a faculdade, né? Então, você está suportando a faculdade. Então, é algo que eu particularmente faço. E eu também acho a placa super bonita toda preta. Achei que realmente ficou legal. Só que agora, infelizmente, a M6 eu estou sem placa. E eu estou aberto à opinião de vocês. Que placa que eu devo colocar na M6? O que está disponível, eu vi, é o ESP10. Eu posso colocar. Só que o problema de colocar o ESP10 é que eu vou perder esse espaço que eu acho tão legal aqui na placa. Então, sabe? Eu quis botar justamente para separar. Então, se eu colocar o 10, eu vou ter 1 aqui do lado e o 0 aqui. Então, algo que eu não sei se é tão legal. E eu fiquei um pouco chateado com isso, porque eu queria dar continuidade ao tema, né? Todos os carros serem assim, mas... Pequeno, mínimo detalhe, né? E nesse mesmo... Continuando esse tema falando da Califórnia. O que eu fiz na Califórnia, vocês já devem ter visto, né? Eu coloquei os espaçadores, então olha como a roda dela está muito mais para fora, né? Só que o que eu estou pensando em fazer, eu estou pensando em baixar ela. No vídeo do espaçador eu falei. Porque ela aqui está com... Está basicamente com três dedos, um pouco menos de três dedos, né? Porque os três dedos não entram aqui. Mas eu estou pensando em baixar pelo menos um dedo. Para ela realmente ficar sentada de uma forma mais bonita. E como vocês podem ver, olha ali a 458, que eu já baixei. E a 458 está bem mais sentada. Então assim, nós estamos aqui coisa de dois dedos. E o mais incrível é, ela está sentada, mas ela não está pegando, sabe? Está um carro que eu particularmente gostei bastante do resultado. Na questão da performance, né? E na questão da estética também. Então o carro não perdeu a praticidade, não perdeu a dirigibilidade. Que é algo que eu acho muito interessante. Então eu estou querendo fazer isso com a Califórnia. E para fazer isso, para facilitar no trabalho, olha o que chegou aqui nessa caixa. Então deixa eu abrir com vocês, colocar aqui na cabeça. E eu comprei, já que eu estava fazendo esse vídeo. Eu falei, vamos... Aliás, vamos pegar a faca que fica mais fácil. Para abrir. Aqui estamos. Então vamos abrir aqui a caixa. Perfeito. Perfeito. E aqui nós temos... Olha o que eu comprei. Para justamente facilitar o trabalho. Porque na 458 tem um trabalho bem grande. Porque nós não tínhamos esse... Eu não tinha esse equipamento. E agora tendo, eu acho que vai facilitar bastante. Olha aqui. O que eu comprei. Então isso daqui nada mais é do que para nós podermos tirar a tensão da mola da parte de baixo. Então você prende isso na mola. Deixa ela bem comprimida. Que com isso você consegue rosquear a suspensão com muito mais facilidade. Então foi basicamente isso que eu comprei. E eu quero estar... Assim que eu tiver um tempo... Como é que isso aqui está? Assim que eu tiver um tempo, eu quero estar baixando a Califórnia. Fazendo isso. Porque isso inacreditavelmente dá um bom trabalho. Não é algo simples. Porque... Se eu ver aqui... Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que aqui atrás é fácil. Eu já mostrei. Mas eu tenho bastante rosca. Eu acho que aqui está bem escuro. Não vai conseguir ver. Mas eu... Mas ali, olha. Eu tenho bastante rosca para... Deixa eu pegar meu celular. Vou pegar uma lanterna aqui. Então eu tenho bastante rosca. Esse carro está com as molas da Novitec. Mas eu ainda tenho bastante... Olha ali, olha. Vocês estão vendo ali a parte de baixo? Eu tenho bastante rosca ainda. Então eu acho que eu consigo baixar o carro legal. E... Vamos ver. Vamos ver o que vocês acham. O que que... Quero ouvir a opinião de vocês. Porque basicamente eu realmente... Quem está aqui no canal sabe que eu estou sempre interagindo com vocês. Gosto de saber o que vocês pensam. E realmente... Eu estou pensando em coisa de um dedo. Porque eu não quero que fique muito baixo. Não sei se um... Baixar um dedo. Baixar um dedo e meio. Porque aí nós... Se eu baixo um dedo, olha. Essa daqui que vai ficar a altura do... Aqui do paralama. Se eu baixar coisa de um dedo e meio. Vamos mais ou menos. Vai ficar como se fosse assim. Eu fico com medo de pegar. Então... Também a realidade é... Como a suspensão. Os coilovers são ajustáveis. Eu posso até baixar um... Um dedo e meio. Ou eu posso baixar um dedo. E caso eu não goste. Eu levanto ou baixo. E vice-versa. Então é algo que... Algo que é interessante. Mas antes. O que que vocês fariam primeiro? O que que vocês... Seria a primeira coisa que vocês baixarem. Baixariam bastante ou baixariam só um pouco? Eu quero saber o que que vocês fariam. E foi basicamente isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Basicamente o update da placa. E do que eu quero estar fazendo com a Califórnia. E já... Primeiro upgrade da Califórnia já foi feito. Uns vídeos atrás. Mas agora nós vamos baixar a segunda upgrade. E tem alguns... Tem muitos upgrades que eu quero estar fazendo. Pra realmente estar deixando essa Califórnia legal, sabe? O carro nada muito agressivo. Mas assim, mais bonito que o original, sabe? Como que eu acho, na minha percepção, Que esse carro tinha que ter vindo de fábrica. E espero que vocês estejam... Estejam gostando, né? Desse progresso. E desde já eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.